Prepare-se para um novo episódio de O Ciclanos Quem colocou meu tablet no forno? Eu vou investigar quem foi E quando eu descobri, sai daqui, bicho Afinal, por que você chamou a gente aqui? Eu queria dar um celular de gás Meus mil dólares, me dá aqui, galinha feita O Ciclanos, detetive em alto mar 12 de fevereiro, 7 da noite, no SDG Channel Verão